Vem cá, você acha mesmo que dá pra confiar na urna eletrônica? Um spoiler, dá sim. Eu sou Marina Lourenço, repórter da Folha, e vou te explicar em dois minutos se o voto eletrônico é seguro. As urnas começaram a ser usadas em 96, lembra? Nos anos 2000, esse sistema foi ampliado e hoje em dia ninguém mais usa voto de papel. São quase 148 milhões de brasileiros votando a cada dois anos. E sabe quantos registros de fraude? Nenhum. Para as eleições de 2022, as urnas passaram por uma modernização. Segundo o TSE, foi justamente para aumentar os níveis de segurança. E agora uma informação fundamental que ajuda a destruir muitas fake news e que você pode compartilhar no grupo da família. As urnas eletrônicas não estão conectadas à internet, nem por cabo, nem por Wi-Fi, nem por Bluetooth. Portanto, elas não podem ser hackeadas. Nem mesmo os melhores hackers do mundo conseguiriam ter acesso a elas. Vale lembrar também que o sistema eletrônico não é uma coisa só nossa. Pelo menos 25 países usam votos desse tipo. E talvez você esteja se perguntando, será que dá para conferir os votos? Sim, dá. Periodicamente, o sistema passa por auditorias. E no dia da eleição, o TSE organiza uma votação paralela, em que votos de papel depositados em urna física são transferidos para as urnas eletrônicas. E os resultados são comparados diante de fiscais e de representantes dos candidatos. Esses sistemas podem ser acessados a qualquer momento. Se precisar haver uma recontagem dos votos, também dá para fazer. A urna gera uma tabela digital conforme os votos vão sendo depositados. E qualquer partido, a entidade pode ter acesso a eles para conferir a apuração e ver se os resultados estão batendo direitinho. E ainda dá tempo de mais uma informação, hein? A urna eletrônica não é vendida por empresas privadas. O sistema brasileiro foi desenvolvido por equipes das Forças Armadas, do ITA, do INPE e do TSE.